Funcionários dos Correios estão em greve por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira. Na região de Aracatuba, 75% dos funcionários do setor de distribuição de cartas e encomendas estão parados. Vitor Moretti está em frente ao centro de distribuição e ao vivo tem as informações pra gente. Estou observando aí carteiros parados, veículos parados também, mas dessa vez, né, Vitor, não tem aquela relação com salários. É uma outra reivindicação? Bom dia pra você. Isso mesmo. Muito bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. A principal reivindicação dos funcionários dos Correios é sobre o plano de saúde e também sobre o sucateamento da empresa. Segundo o sindicato, além deles terem um dos salários mais baixos pagos pelas empresas estatais, agora eles estão tendo que lidar com toda a situação. Inclusive, essa questão do plano de saúde está sendo discutida em Brasília hoje. Eu estou aqui em frente a um centro de distribuição dos Correios no bairro São Joaquim. Como a gente pode perceber, tem bastante gente parada, os carros também estão parados. E sobre esses impactos, eu vou conversar agora com o Silvio Prudêncio, que é o diretor do Sindicato dos Carteiros de Arasatuba. Silvio, muito boa tarde agora pra você. Qual que está sendo esse impacto aqui em Arasatuba e também na região? Boa tarde. O impacto hoje dá em torno de 70% na paralisação da entrega das correspondências. Entendi. E como é que fica essa questão das correspondências? A população vai recebê-las em casa? O que acontece? Hoje, e é um dos motivos que a gente está paralisando, é pra mostrar pra população que a carta, as correspondências não chegam na casa dela por falta de gestão, não pelos trabalhadores do Correio. Então, se não parados, as cartas já demoram e estão chegando atrasado, parado, com certeza ela vai ter um atraso maior. Você sabe mais ou menos de quanto tempo? Isso é dependente porque estamos numa greve de um tempo indeterminado, mas queremos que seja mais breve possível pra população não sentir esse atraso. Mas a nossa paralisação hoje, ela refere-se à seguinte forma. Nós precisamos mostrar pra população que nós queremos o Correio de antigamente, o Correio de anos atrás. Um Correio 100% público, mas de qualidade. O Correio é um serviço social. Então, hoje a empresa está levando a empresa pra sucatear ela pra privatizar. E é isso que os funcionários do Correio não querem. Querem, sim, trabalhar com qualidade e atender a população. As cartas que entrarem no centro de treinamento, nós queremos entregar. A situação é que hoje falta em torno de muitos funcionários, então precisamos de um concurso público. Tá certo, Silvio. Muito obrigado pelas suas informações. Só uma informação aqui, o Casagrande. Essa questão do plano de saúde, agora, segundo o sindicato, os funcionários, a direção dos Correios, quer que eles arquem com as mensalidades no plano e retirem os dependentes. Sem falar também do reajuste do benefício. Em São José do Rio Preto, dos 1.100 funcionários, 50 estão parados. Em Presidente Prudente, a adesão está baixa. E, segundo o sindicato, os atendimentos estão acontecendo normalmente, assim como aqui em Arassatuba. Os atendimentos também estão normais. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa dos Correios, mas até agora não recebemos retorno. Casagrande. E, segundo o mundo essa questão é melhor.